O senhor Maximiliano Nunes dos Santos, de 76 anos, foi vítima de atropelamento na tarde de terça-feira na Avenida Filadélfia, em frente ao complexo da Polícia Civil em Araguaína. Segundo informações, ele seguia de bicicleta pela avenida, quando um caminhão Volvo atropelou e saiu do local do crime. O condutor do caminhão foi abordado pela Polícia Militar no posto Toca da Onça, ainda na Avenida Filadélfia. Ele foi identificado como Israel Carreiro, de 67 anos de idade. Em entrevista, ele disse que não percebeu que atropelou o ciclista. Não vi, ué. Até chegar aqui, então, já não havia percebido nada? Não, parei lá em cima, parei muito lá em cima. Aquele menino que estava aqui, estava lá, parou. Não, eu pensei que a grade do carro estava aberta, ela abriu a grade. Fez o barulho quando abriu a grade, e eu vim andando normal. Já estava vindo de onde? Do Balsa, no Maranhão. O senhor ia seguir para colocar? Eu ia ligar para a Lagoa da Confusão, carregar melancia lá. O senhor ficou sabendo, então, que o senhor lá veio a óbito, o ciclista? Ele falou, o rapaz, o rapaz dos quatro carros, parou, mandou eu parar. O senhor viu lá, o cara que estava atrás, falou assim, ele não viu. Aquele carro branco que saiu aqui agora, ele não viu. Eu não vi. Aí a grade abriu, fez o barulho quando a grade abriu. Então, eu não vi, ué. E assim, normal, eu não vim correndo, não. Então, devagarzinho aí, eles pararam, não sei se aconteceu alguma coisa lá. Vamos botar o caminhão em algum lugar. E vim, manobrei ali, botei ali, ó. Está ali. É isso aí. A vítima veio a óbito no local do acidente. O caminhão foi apreendido. O veículo vinha de Balsas do Maranhão, com destino à Lagoa da Confusão, no Tocantins. As informações do condutor do veículo que atropelou o ciclista é de que ele não avistou o ciclista. Ele parou no semáforo, tinha vários veículos à frente dele. E após sair do semáforo, ele deu seta para a esquerda, só que depois ele retornou para a direita. Segundo ele, possivelmente tenha sido nesse momento, de que ele saiu para a esquerda, voltou para a direita. É o momento que pode ter causado esse acidente. Após ser periciado, o corpo do senhor Maximiliano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Araguaína. Já o motorista do caminhão, Israel Carreiro, foi conduzido à delegacia de flagrantes, onde será ouvido e ficará à disposição da justiça. Legenda Adriana Zanotto